Porto Alegre Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem cima! Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim É pra mim Porto Alegre É pra mim Porto Alegre Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes 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 Quem gostou faz barulho Muito obrigado gente Muito obrigado Você sabe que a gente sempre acaba virando assunto delicado nas rodinhas né comandante Com certeza Fechando de avião Tá seguindo a sua vida né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar Como é que é então? Se for amanhã ou não É que eu ainda sou O que? Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu amor Isso é verdade É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou o culpado Se cara não se garante não O Xande não é o culpado Vem que leve, meluto, a gente deu pegada É isso aí Chama, chama Porrozinho bom, bora goleiro Vai E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Parece que isso tudo é medo Você me bloquear É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Foi o seu namorado Vai Se ele não se garante Não tem um negócio Nem um pouco Mas não é culpado não Nunca será Nunca será Guilherme Benuto Eu vou mandar de beber Jumbo 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 Sucesso! Quem gostou faz barulho? Vai barulho! Obrigado Goiânia! Que rolo bom, filho! Deu rolo, hein? Obrigado, gente! Sucesso! Romarim Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito em me virar Com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito No seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser eis do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Lua, Santana, Belo Horizonte De ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser eis do meu coração Namorando ou não Namorando ou não É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que só tem decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração conversa Bebidas, noitadas, ficadas, erradas O que que ele é Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Guilherme Beboto Pogui, Guilherme Pogui, Guilherme Pogui, Guilherme Pogui, Guilherme Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração conversa Bebidas Bebidas Boitadas Ficadas Erradas E aí? Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Vai piorar demais Cê chorou o mês inteiro Cê chorou o mês inteiro Do Guilherme, Guilherme e Beno Obrigado Esse encontro não poderia deixar de existir Só no balanço Só no balanço MF Xande Avião Juntou fogo e gasolina Balançando mais que... Uma rede Vou ofitar a disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Olha que fala da minha cara, quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Olha no balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra acessar o balanço Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Oi, 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 oi Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando bem O pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero meter sentimento No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero meter sentimento Fala o nome do garoto, Matheus Muito prazer, chão de avião, comandante, chão de avião Oi, 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 oi Isso Pro Gil Swing Oi, balde Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso E o quê? Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batom pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mais, não acho alguém no nível Só já vou ligar pra ti Eu já borrei batom pela cidade e sai moendo Eu já borrei batom pela cidade e sai moendo Eu fui um trança A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Eu já borrei batom pela cidade e sai moendo Eu já borrei batom pela cidade e sai moendo Eu já borrei batom pela cidade e sai moendo Eu já borrei batom pela cidade e sai moendo Eu já borrei batom pela cidade e sai moendo Eu já borrei batom pela cidade e sai moendo Eu já borrei batom pela cidade e sai moendo Eu já borrei batom pela cidade e sai moendo Eu já borrei batom pela cidade e sai moendo Eu já borrei batom pela cidade e sai moendo Eu já borrei batom pela cidade e sai moendo Eu já borrei batom pela cidade e sai moendo É fome e um troço A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tal Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Assim ó Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Esse nunca mais é muito tempo É uma coisa que eu não vou falar É o basic um, dois, viu? Se é pra errar a gente erra com quem não presta Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto mais Assim ó Olha eu correndo na casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Do nunca mais É o basiquinho do Matheus e Calma É o mais verdadeiro Nunca mais Você acha que eu não sei Que você tá Acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar Tuas amigas tão mandando direct sem parar Cê terminou, foi Cê solteirou, foi Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair A outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Você acha que eu não sei Que você tá Acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar Tuas amigas tão mandando direct sem parar Cê terminou, foi Cê solteirou, foi Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair A outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Cê terminou, foi Cê solteirou, foi Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair A outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se tu não beber Se tu não wegen Se tu não wegen Se tu não wegen Se tu nãoilli Se tu nãofö Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito em me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito no seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Lua, Santana, Belo Horizonte Isso é Cleide Romário, rapaz E coração De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Que louco essa moda, rapaz Obrigado.